Gente, vamos mudar de assunto agora o trevo da Portal em Cascavel. Palco constante de acidentes. É uma roleta russa aquilo lá. Em menos de 24 horas foram registradas duas batidas no trecho. E um pedido antigo da Polícia Rodevera Federal, o fechamento desse trevo. A gente vai ao vivo com o Fernando Lopes para entender essa situação, você que está aí no trevo da Portal. Ontem, por conta de um acidente, foi um bafafá danado, né, Fernando? Bom dia. Oi, Ivan. Bom dia para você. Mais uma vez, né? A gente já perdeu as contas de quantos acidentes nós cobrimos aqui nesse trevo da Portal. Um dos principais de Cascavel, cruzamento aí, travessia da BR-277 que cruza a cidade de Cascavel. Como você disse, foram dois acidentes em poucas horas. Hoje de manhã, por volta das 9 horas da manhã, uma batida entre um carro e um caminhão. O carro tentava atravessar a rodovia e o caminhão que vinha seguindo pela rodovia não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo. Felizmente, ninguém se feriu neste acidente. No acidente da tarde de ontem, foram dois caminhões que colidiram. E o caminhão que seguia pela rodovia, dentro deste veículo, estava um casal. Eles tiveram, acabaram se ferindo, ferimentos leves e foram liberados. Eu converso ao vivo agora com o inspetor Salgueiro, porque ontem, com esse acidente entre dois caminhões, gerou, sim, essa manifestação da Polícia Rodoviária Federal, que não é de hoje, inspetor, sobre o fechamento deste trevo. O que a gente quer saber é de quem parte a definição pelo fechamento e se há algum movimento público de comerciantes, moradores, que estão impedindo isso. Porque muito se fala, mas até agora não houve essa medida tomada. Bom dia. Bom dia. A decisão final, por parte do DENIT, inclusive ontem, em contato com o engenheiro responsável pelo DENIT, aqui na nossa região, ele citou que eu encaminhasse o relatório desses acidentes e dos demais fatores que indicariam o fechamento, porque ele, pessoalmente, também entende que não haveria mais a necessidade dessa travessia em nível aqui, conhecida como o trevo da Portal. Nós tivemos, para se ter uma ideia, 11 acidentes com feridos, não entram nessa conta aqueles acidentes que não resultaram em pessoas feridas, no ano de 2022. No ano de 2023, nós já temos seis ocorrências. Já aconteceram mais acidentes aqui, mais da metade dos acidentes aconteceram no ano de 2022, o ano todo. Isso talvez tenha sido resultado do fluxo da rodovia que está aumentando cada vez mais. Há um movimento de parte da população e também um movimento de alguns setores políticos de Cascavel pelo não fechamento e eles alegam que a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT privilegia o trânsito rodoviário em detrimento do trânsito urbano. Essas pessoas não têm o pleno conhecimento da própria cidade onde vive, uma vez que desconhecem ou fazem de conta que desconhecem a informação de que as pessoas que, por exemplo, moram na região do Cataratas e precisam ir para a região do Guarujá, a BR-277 é a principal artéria que faz essa ligação. Então, quando a gente fala em BR-277, nós não estamos falando somente do trânsito rodoviário, o trânsito urbano também, porque tem como principal alternativa de ligação entre diversas regiões de Cascavel a BR-277. Se tratando de vidas, o custo-benefício do fechamento é muito maior do que o impacto a comerciantes. Esse é o entendimento da Polícia e do DENIT. Absolutamente sim, até porque o grupo de pessoas que seria prejudicado de forma considerável com o fechamento do trevo da Portal seria um grupo muito pequeno. A grande maioria das pessoas que hoje usam o trevo, usam porque acham mais fácil. A gente conversa com elas nos abordagens, não, eu acho mais fácil, eu prefiro aqui. Às vezes fica parado numa fila para atravessar, mas não se convence que é melhor ir pelo lindo periolo ou buscar uma rota por dentro da cidade. O senhor disse que ontem houve já uma nova conversa com o DENIT. Em que pé que está já uma previsão de possível fechamento? E esse fechamento, ele depende da municipalização ou não? Não, esse fechamento depende exclusivamente da decisão do DENIT, da decisão técnica do DENIT. Nós encaminharemos novamente ofício para o DENIT. Nós estávamos aguardando a execução de obras. Inicialmente, aguardava-se a abertura das alças do Olindo Periolo. Isso aconteceu e isso provocou uma redução do número de ocorrências. Então, até então, nós deixamos isso esfriar, até para aguardar a construção de uma nova estrutura que a Prefeitura Municipal já está dando andamento na Baixada do Lago. Só que a gente percebeu que vem aumentando a quantidade de ocorrências e o transtorno também para a fluidez que essa travessia tem causado para o perímetro urbano da 277. Tá certo, inspetor. Muito obrigado pelas explicações. A gente questionou sobre essa municipalização, porque a gente lembra que Cascavel, a Prefeitura, abraçou também essa causa. Há alguns meses anunciou que está em busca dessa municipalização, do trecho da BR-277, que cruza aqui a cidade, para promover melhorias em instalações de trincheiras. Inclusive, sobre esse assunto, a gente conversou mais uma vez com o prefeito Leonardo Paranhos. Me parece que, extraoficialmente, existe uma predisposição de autorizar. Mas eu preciso do fato, do documento, para que a gente faça isso. Inclusive, estive duas semanas atrás com o presidente da Itaipu, Enio Verri. Novamente, falei desse tema. Não é a Itaipu que autoriza, mas falei que gostaria, inclusive, de batizar esse trecho como Avenida Itaipu. É uma autorização para que a gente possa gerenciar essa rodovia e não terá nenhuma perda. Pelo contrário, nós teremos segurança nesse trecho, que é tão importante. Claro que, municipalizando, nós daremos uma ênfase de prioridade. A prioridade são as pessoas que moram na região sul, que vêm para o centro da cidade e que voltam todos os dias, 365 dias por ano. Pois é, segundo o prefeito, projetos já estão sendo elaborados, inclusive, para melhorias aqui na rodovia, se ela for municipalizada. E essa trincheira que eu citei, ela ficaria não aqui no Trevo da Portal, mas próxima ali à região do lago, do 14 de novembro. Mas, né, é uma situação que a gente mostra a essa pressão da Polícia Rodoviária Federal, a gente mostrando bastante movimento aqui agora, Ivan. É sempre assim, né, principalmente em horários de pico, essa fila para conseguir atravessar a BR-277 e com insegurança, né. O motorista espera um espacinho entre um carro e outro, um caminhão e outro, para tentar atravessar nesse trecho, nessa travessia de mesmo nível. E, às vezes, às vezes não, muitas vezes, acontecem acidentes como esses das últimas horas. Eu volto contigo. Agora, Fernando, a gente está observando o tempo todo aí, você mostrando, inclusive, ao fundo essas imagens. Agora a gente vê um movimento tranquilo. Final da tarde, no horário de rush, no final da tarde, é praticamente impossível você fazer essa travessia. E aí é uma pergunta que não quer calar, que, infelizmente, a gente não tem resposta. Por que é que não, provisoriamente, não se instala, até que se decida, se fecha ou se mantém esse trecho da portal, dois semáforos para, pelo menos, impedir a passagem por conta do semáforo fechado e permitir a travessia da BR-277, já que a BR-277 é um perímetro urbano, é a preferencial. Mas isso não ocorre e não adianta. Você vê a movimentação muito grande e é, de fato, infelizmente, uma roleta russa você tentar fazer a travessia, principalmente, em horário de pico. Obrigado, Fernando.